E aí galera, aqui é o David. Um tesouro pode assumir muitas formas. Pode ser grande ou pequeno, pode ser antigo ou até mesmo novinho em folha. O que você precisa é ter sorte para encontrar um, e se você tiver muita sorte, pode ficar milionário. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 5 tesouros incríveis que foram encontrados recentemente. Latas Você pode estar se perguntando, como que o vídeo fala sobre tesouros se o primeiro item são latas? Pois é, mas não são latas comuns. Esse tesouro foi encontrado por acaso por uma família em Kansas City, nos Estados Unidos. Durante a reforma de sua casa, eles encontraram um pilar de sustentação da varanda, cheio de garrafas de uísque e o mais especial, latas de 1940. Atualmente, essas latas valem milhares de dólares no mercado de colecionadores. Mano, que sorte, viu? Joias perdidas Um casal jovem decidiu comprar um jogo de tabuleiro em um brechó, para jogar com seus pais. O que eles não esperavam era que dentro da caixa tinha seis anéis de diamante. Surpresos com o que encontraram, eles levaram os anéis para um joalheiro, que avaliou o conjunto de anéis em quase 100 mil reais. Sem saber o que fazer, o casal decidiu compartilhar essa história em suas redes sociais, e ela repercutiu bastante. Tanto que eles conseguiram encontrar a dona desses anéis. O casal devolveu seis anéis de diamante para sua dona, que ficou muito feliz, pois eles eram presente do falecido marido, e os anéis traziam boas lembranças para ela. Ouro do século V Mano, quanta sorte você precisa ter para encontrar ouro no chão enquanto faz uma caminhada. Esse é o tamanho da sorte de Sir Igor, que em uma caminhada durante o inverno polonês, encontrou um tesouro escondido sob as folhas no chão. A peça de ouro foi encontrada em ótimas condições, o que é surpreendente, já que ela tem mais de 1500 anos. Diamantes Diferentemente do caso anterior, esse tesouro não foi encontrado por sorte, e sim por anos de trabalho do caçador de cristais Paul Vong. Após 11 anos de procura, ele encontrou o que tanto procurava, cerca de duas toneladas de cristais divididos em 45 formações. A maior descoberta de cristais em mais de 400 anos. O Museu de Barron adquiriu a coleção de Paul em 2011, e colocou os diamantes em exibição. A quantia que o museu pagou para Paul não foi revelada, acreditam que seja muitos milhões de dólares. Diamante Gigante Tudo o que você espera encontrar em uma mina de diamantes, obviamente são os próprios diamantes. Porém, garanto que você não espera encontrar o segundo maior diamante já registrado na história da humanidade. Isso aconteceu em abril deste ano de 2019, em Botsuana. Ele foi descoberto junto com mais de 1.700 diamantes. Ele pesa mais de 350 gramas e é maior do que uma bola de tênis. O segundo maior diamante do mundo é avaliado em cerca de 70 milhões de dólares, algo em torno de 250 milhões de reais no dólar atual. Então é isso pessoal, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Não esqueça de deixar aquele like e até o próximo vídeo galera aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso Legenda por Sônia Ruberti